Essa época de Natal com a ceia da gente, é ou não é? Mas a gente também sabe que tem algumas comunidades aqui na Paraíba que estão passando necessidade e a gente deve dar o Natal pra elas também, não é verdade? Então vamos transformar o Natal dessas famílias num momento de alegria? Nós, aqui, com você, tá bom? Esse ano a Rede Tambalhão de Comunicação tá com uma parceria com a Facene e todo mundo tá arrecadando doações pra essa campanha Natal da Gente. Então no final, com a sua ajuda, no final da campanha, inúmeras famílias vão receber cestas básicas. E a gente vai levar não só alimento, mas também amor, esperança, solidariedade, esses sentimentos bons, né? Então até o dia 17 de dezembro, você pode participar entregando alimentos não perecíveis em cinco pontos de coleta que estão espalhados aqui em João Pessoa. Um deles é aqui na TV Tambaú, no Tambiá. Quem tá lá pro lado do Valentina, na Facene, lá no bairro do Valentina, quem tá em Jaguaribe, vai ali no Hospital Universitário Nova Esperança, tem em Bahia também o Centro de Saúde Nova Esperança, ali no bairro de São Mento. E aqui no centro também tem o Colégio Master, tá bom? Participa da campanha Natal da Gente pra espalhar alegria nesse Natal, tá bom? Vamos...